Olá, 2013 foi um ano marcante para o jornalismo. Publicações importantes trocaram de mãos ou deixaram de circular. O jornal Washington Post, por exemplo, foi vendido para Jeff Bezos, dono da poderosa Amazon. No Brasil, a editora Abril deixou de publicar revistas para analisarmos o futuro desse jornalismo e o próprio jornalismo, como conhecemos hoje, conversamos com os jornalistas Thelmo Flor, diretor de redação do Correio do Povo, Sérgio Lidic, coordenador, máster de jornalismo digital do Instituto de Ciências Sociais e José Alencar Diniz, doutor em comunicação. Bem-vindos. Primeira pergunta para todos que fazem parte e são jornalistas. Essa crise é uma crise estrutural, é uma crise conjuntural ou é uma crise de forma do jornalismo? Thelmo. Olha, primeiro, há uma crise ou há uma transição? Conceitualmente, crises representam transições, crises geram, ou melhor, transições geram crises, melhor dizendo. Então, eu acredito mais que há uma transição, uma crise contida numa transição. e que, como quase todas as crises, também são oportunidades de criação, oportunidades de geração de novos modelos, de novas alternativas no que se produz, no que se faz e de reflexão também. Então, primeiro, como eu digo, é uma oportunidade, mais do que uma crise, é uma oportunidade de refletirmos, mais uma vez. Nós, poucas atividades são como a nossa, na qual se reflete diariamente sobre o que fazemos, sobre o que nos espera e sobre o que já fizemos. Os jornalistas são especialistas em criticar-se e, portanto, em refletir sobre a atividade. Então, é isso, eu creio que há uma oportunidade que já é, não é tão recente assim, mas que estimula o debate permanentemente a respeito do que estamos fazendo, o que é bom para nós, para a nossa atividade, mas especialmente para a sociedade, que é quem recebe e que é a consumidora final, portanto, do que a nossa atividade produz. Então, é nesse sentido que eu considero que é bom o que está acontecendo. É uma crise tecnológica, é uma crise de conteúdo? Que tipo de transição é essa, Sérgio, que tu percebes? Eu acho que se há uma crise ou se há uma situação crítica, é uma situação de negócio. E talvez mais evidenciada nos meios que trabalham com texto. Meio impresso, revistas, sobretudo, jornais, mas também para online, para digital, que trabalha só com texto. Há uma dificuldade ainda de se estruturar negócios na área digital, principalmente para quem vende mídia, para quem vende a indústria da mídia tradicional, da mídia analógica. Eu concordo com o Thelma, acho que a gente está num momento que, para o jornalismo, é um momento, é uma oportunidade fantástica. A possibilidade de atuação dos profissionais de jornalismo, ela se ampliou bastante. A gente pode olhar isso de várias formas, pode olhar como uma disseminação de fontes, as fontes assumindo ou tentando, não tentando assumir, porque acho que elas não tentam fazer isso, mas as fontes assumindo um pouco o papel da imprensa, na medida em que elas são também canais, eles têm seus canais nas áreas digitais. Mas a gente passou de um tempo em que havia uma escassez de informação e o papel do jornalista era fundamental. E agora a gente passa por um período de abundância de informação em que talvez o papel do jornalista seja ainda mais fundamental. Na medida em que ele está preparado, ele tem uma visão, ele tem técnicas de apuração que podem, que podem não, que fazem com que o trabalho dele seja realmente muito importante. Como extrair coisas, como extrair conteúdo, como mediar esses conteúdos, toda essa informação que circula muito pelas redes. Então, eu acho que para o jornalista a gente está num momento muito importante, mas um momento muito relevante para a profissão. Bom, o foco nessa diretriz, eu acho que o foco todo é em cima da plataforma, que a gente está falando muito em cima da plataforma, digital ou impresso. Essa transposição do impresso para o digital não vai longe. Alguns pesquisadores estão apontando que em 2044, com essa geração de 50 anos, o jornal vai virar peça de museu. Esse jornal é impresso no modelo que está hoje. Por quê? Porque essa geração foi construída a partir da década de 70 lendo, são leitores de jornais e estão envelhecendo. Mas eu não comungo dessa ideia também de que o jornal vai virar peça, esse impresso em 2044. Vai virar, se continuar com esse jornalismo generalista que nós temos hoje. O jornal querer dar notícia de esporte, por exemplo, que as rádios já deram, o digital já deu, a televisão já deu, um jornalismo envelhecido. Quando chega na redação... Mas as rádios já deram e a web já deu essa notícia? Não, evidentemente que hoje... Mas deu a notícia ou foram as fontes que... Não, não, não... Esse foco é preciso discutir, mas eu quero não poder falar sobre isso. Não, o jornal quando chega, já chega envelhecido. E outra coisa, nós estamos pensando no caso do leitor. No caso do leitor, nós temos que pensar também, que nem tu falaste, do lado econômico do jornalismo. A estrutura hoje das redações do jeito que está, do jornalismo do jeito que está, é caríssima. 80% do rendimento dos jornais é com publicidade, 20%. Daí tu tem problema de distribuição. Tem jornais que vai fazer uma assinatura no interior, eles não... É inviável fazer uma assinatura porque é tão caro a distribuição que... Daí redação, a estrutura é enorme do jornalismo. Tu sabes que trabalha no artigo, porque é secretário, é distribuição, é papel, é tinta. Então, há sempre transpos... E hoje você vai no digital... Outro, o custo do jornalismo, esse impresso, é 10 vezes maior, o custo 10 vezes maior para uma assinatura. Você vai no digital, paga R$ 4,50. Vai no impresso, paga R$ 70,00. Sabendo-se que tu pode ler a edição impresta, a mesma edição impresta no digital. Então, eu acho que o jornalismo, nós estamos falando aqui em plataformas. Eu acho que o jornalismo vai ter que buscar um caminho de conteúdo. O rádio, quando vê a televisão, todo mundo disse que o rádio ia terminar. Ia terminar se continuasse com os gêneros que estavam o rádio. O gênero de rádio e novela, terminaram. Então, o rádio tem que... O rádio buscou serviços, buscou... Eu acho que o jornalismo, esse impresso, tem que buscar um conteúdo diferenciado, se especializar ou em economia, para poder sobreviver. A simples transposição para o digital, eu acho que é morte certa. Um dia envelhece o jornal, então, Thelma? É muito tempo para o jornal? Querida, sabes que o que eu já disse agora, de certa maneira, é altamente tranquilizador em alguns aspectos. Eu tenho acompanhado, desde o final da década de 80, quando a internet chega ao Brasil, as reuniões da Associação Nacional de Jornais e participei de praticamente todos os fóruns em que se debateu isso, nas grandes empresas de jornalismo, de comunicação, dos jornais impressos, especialmente. E as previsões eram absolutamente catastróficas. Na década de 90, as melhores previsões nos davam 10 anos de sobrevivência. E isso, você foi testemunha... Quando ele nos fala agora que as previsões até 2044, há uma extensão nessa previsão, que é uma mudança importante. O que eu preciso dizer e... Mas, senhor, eu estou falando em termos de conteúdo e plataforma do leitor. Mas deixa eu... Eu não podia perder a oportunidade de falar, mas deixa eu voltar no caso. Acho que, primeiro, refletir sobre o assunto é essencial e nós refletimos muito, mas, basicamente, nós refletimos isso. A TV, por exemplo, não fez a sua reflexão a respeito desse novo mundo. Quem está perdendo muito espaço é o entretenimento. O jornalismo na TV permanece intacto, basicamente. Agora, o entretenimento... Minha filha não vê mais séries de televisão esperando a hora que a TV disponibiliza para ela ver. Ela vai lá no Netflix, sei lá como chama, outros tantos meios, para baixar suas séries preferidas e o iTunes, etc. E é isso que a juventude está fazendo. A TV não refletiu sobre isso ainda. Nós, o jornalismo impresso, estamos refletindo porque... Nossa, o jornal é jornalismo, basicamente. Agora, não há uma crise no jornalismo da TV, nem uma crise no jornalismo da rádio, e eu diria que nem uma crise no jornalismo do jornal. Há, quem sabe... Vamos avaliar, então, o que aconteceu nos últimos tempos? Um refluxo no volume de publicidade. Essa crise é do jornalismo ou da publicidade? Quer dizer, a publicidade achou seu caminho nesse novo mundo ou ela acusa o jornalismo impresso de ser um meio em decadência quando isso não está acontecendo? Primeiro, eu acho que é indissociável o jornalismo impresso do jornalismo na plataforma digital. Ou seja, jornalismo. Acho que não podemos mais refletir nesse aspecto de... Ah, qual é o futuro do impresso com o papel? Não. Esse futuro, como você disse, ele está delineado. De plataforma. Vai acontecer uma mudança. Não acho que seja assim tão catastrófico, vai acabar. Nada disso, mas sim, está acontecendo. Mas os nossos leitores continuam com a gente. Os leitores do Correio do Povo continuam com o Correio do Povo, ou os de outros veículos, permanecem com os seus veículos em outras plataformas. Ou seja, os leitores continuam basicamente com as grandes empresas de produção jornalística. É só observar os números na internet no Brasil. Eles contemplam positivamente as grandes empresas jornalísticas, que quando se trata de consumidores de informação jornalística, evidentemente. Isso nos permite dizer que nós continuamos com os leitores, continuamos nós, eu digo, a indústria da mídia continua com os leitores. A questão é, continuamos interessantes para o mercado publicitário? Eu acho que sim, acho que vai haver um retorno nesse sentido, porque o que a publicidade precisa é de leitores. Leitores atentos, especialmente, que é o que a mídia impressa sempre forneceu, leitores atentos. Sabemos das características especiais do jornalismo impresso em relação a outras mídias, que sempre, por favor, que foram... Mas o que nós estamos falando aqui é o seguinte, é a plataforma. Nós estamos falando aqui, o debate é o seguinte, o jornalismo impresso, esse jornal impresso, esse jornal, ele vai... Não, a qualidade do jornalismo, a credibilidade do jornalismo, essa transposição para o digital que nós acabamos de falar, evidentemente que ele vai permanecer, porque o jornal tem uma tradição e tem uma credibilidade, você vai buscar onde tem a credibilidade. Agora, esse jornal que chega na casa do leitor de forma impressa, ele vai ter que ter um diferencial, porque você vai ter que fazer o tipo de uma revista, o The Economist, esses jornais com aprofundamento, vai ter que ter um aprofundamento do que o digital. Deixa eu fazer uma pergunta. Ou seja, esta crise causada pelas novas tecnologias no impresso e na televisão, detectada aqui pelo Telmo e pelo Alencar, mas ela também não está na própria causadora? Ou seja, o digital conseguiu montar o seu modelo de negócio ou também está em crise? Ou seja, está financiado ou não está financiado? Ou seja, esta crise também não é do jornalismo, de alguma maneira? Ou seja, reagimos... Não, não exatamente. O conteúdo jornalístico? Quando eu falei que era mais em texto, eu acho que tem várias mudanças que o digital traz para o trabalho, para o fazer jornalismo. Uma delas é a modificação total dos ciclos de vida da informação. A gente não pode mais pensar a informação do jeito que a gente pensava antes. Então, o surgimento, principalmente das redes sociais, ele ajuda muito rádio e televisão, porque na medida em que os fatos, eles... Os fatos, os fatos, não análise. Mas na medida em que os fatos, eles acabam sendo disseminados antes, às vezes veiculados pelas próprias testemunhas ou pelos próprios atores. E tem credibilidade? Essa é a nossa regra inicial, que a fonte tem interesse, isso não macula a nossa... Nós não temos jornalismo aí ainda. O que eu quero dizer é o seguinte, nós temos a divulgação dos fatos feita quase instantaneamente hoje. O rádio, a televisão e principalmente o online também souberam se antecipar a isso e trazem a informação tratada, tratada. E tratamento significa, bom, checar as fontes, checar os acontecimentos, essas coisas todas, no momento mais próximo ao fato. Isso põe o jornal na Berlinda, porque o jornal, como ele tem prazo de fechamento, tem horário de fechamento, ele está submetido até a questões industriais muito fortes, mas ele não consegue acompanhar isso. E o jornal impresso, sim, ele precisa fazer uma grande revisão na forma de trabalhar, porque ele ficou a reboque, ele não é mais relevante do ponto de vista fatólico. E por que quando o Wikileaks quer publicar a famosa denúncia sobre o Pentágono, ele procura cinco jornais impressos do mundo para colocar a sua... Não estou tirando nenhum valor dos jornais. Acho que, nesse caso... Mas esses jornais estão no digital também, não é só fazer, né? É, mas foram impressos. E nesse caso é uma informação absolutamente exclusiva, informação absolutamente exclusiva que esses jornais tiveram na mão. Exclusiva, pelo menos, num determinado espaço geográfico. Não era porque o Wikileaks era uma fonte? Ou seja, não era porque... Ao invés de ser um meio, ele era uma fonte e por isso precisava de um meio, que era os jornais para... Era também, ele ajuda a dissimular. Mas, assim, os jornais continuam tendo o seu valor, eles não perdem valor. Eles perdem valor no momento em que eles não se modificam para atender as mudanças que são impostas. Eu falei em ciclo de vida de informação, mas dá para falar em várias outras coisas. Hoje em dia, eu também não faço diferenciação se o jornal está impresso em papel ou se eu posso ler na tela de um tablet, por exemplo. Mas tem uma diferença nisso. O jornal pensado... O jornal ou a revista pensado para ser entregue na casa de alguém impresso, ele cumpre um determinado horário para entrega, ele é um pacote que tenta fazer um mix de informação que atenda várias pessoas da família, ele está sentado na família. Quando eu penso no jornalismo que eu vou entregar, mesmo impresso, que seja impresso em tela, e eu vou entregar no modo digital, eu estou entregando no iPad, que seja possivelmente o iPad que eu leve embaixo do braço, ele de uso pessoal. Eu não preciso mais estar recebendo informação que é informação que não me interessa, que interessa para a minha família, interessa para as outras pessoas da minha casa, mas não me interessam diretamente. Então, essa segmentação, o tempo de entrega da informação, todas essas coisas a mídia deveria estar considerando. Isso sim muda a forma de fazer jornalismo. Eu vou pedir licença um pouquinho, nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos em seguida com Mídia em Debate. O Mídia em Debate está de volta, hoje conversando com os jornalistas Thelmo Flor, Sérgio Liddick e José Alencar Diniz sobre o futuro dos jornais. Thelmo, o que você nos diz sobre esta intromissão do digital na nossa vida de jornalistas? Olha, Shredder, nós, como eu dizia no início, nós temos refletido muito sobre isso, toda a nossa categoria profissional e a indústria do setor tem refletido muito sobre isso já há bastante tempo e tem também adotado estratégias e trabalhado em alguns sentidos. E a boa notícia que eu identifico de algum tempo para cá, e é recente isso, de dois anos para cá, talvez menos, é que o catastrofismo começa a perder espaço. Nós já temos algumas experiências interessantes de jornais que sobreviveram e vão muito bem, obrigado, investindo em conteúdo, investindo em qualificação do jornalismo que se pratica. Eu discuto também, mas primeiro eu preciso dizer o seguinte, esses jornais que têm sobrevido estão voltando às premissas básicas do jornalismo, a um compromisso que eu diria que é o essencial, que é, afinal, para quem nós trabalhamos? Nós trabalhamos para o leitor, isso é básico. E esse compromisso tinha sido esquecido por boa parte da mídia no momento em que se ficou perplexa, a verdade é essa, a internet gerou um tanto de perplexidade, e perdeu-se não só o jornalismo, mas, como eu dizia, a publicidade, a TV, há diversos meios que ficaram, se tornaram confusos e sem uma linha a seguir. Os que sobreviveram, os que estão, os que vão muito bem, obrigado, apoiaram-se no que tem de mais importante para um jornalista, que é o seu público, o público leitor, o consumidor da informação que ele... E aí, então, eu entro na seguinte questão. Esse público quer realmente algo muito diferente? Ou ele quer o jornalismo que sempre foi praticado, claro, com as adaptações às novas plataformas, aos novos tempos, etc. Mas eu fiz a faculdade de jornalismo junto com o Chileta. naquele nosso tempo, era uma premissa básica que nós ouvimos o seguinte, o jornalismo informativo acabou. Isso fazem mais anos do que nós desejamos lembrar, mas são duas décadas e meia, pelo menos. O jornalismo informativo acabou. O jornalismo, necessariamente, será opinativo, reflexivo, etc. Mas é o que se dizia e nós nem discutimos aquilo. Saímos da faculdade, o jornalismo teve um influxo em direção absolutamente contrária, os jornais se tornaram mais objetivos, mais notícias, mais curtas, um grande sucesso. Houve o USA Today, mas aqui no Brasil mesmo, o próprio Correio do Povo é um exemplo de um jornal que se tornou extremamente informativo e foi muito bem obrigado durante todo esse período. O Estadão, com suas longas e enormes matérias, eu me recordo do dia da felicidade que se via com o Estadão, a gente brincava que estava copiando o Correio do Povo com notas pequenas, etc. E aí? Quem estava certo? Nós hoje continuamos repetindo e estamos dizendo a mesma coisa. Olha, o jornalismo acabou, o jornalismo informativo acabou. Sinceramente, o que eu tenho visto dentro da redação ainda é os leitores esperam informação. Aí, já me disseram alguns, não, mas o leitor é que está errado. Che, quando nós começamos a dizer que o leitor está errado sobre o que ele quer da gente, nós temos que pensar se nós não estamos refletindo de maneira enganosa também. Os leitores continuam esperando informação, mas eu acho que o jornalismo não é só isso. A grande vantagem do jornalismo impresso é exatamente a possibilidade de atendermos a todos esses públicos. Sim, a da rádio, da notícia objetiva, da informação básica, mas também a da reflexão, também a da opinião. Esse é o jornalismo, sempre com o jornalismo impresso, tem essa grande virtude de conseguir contemplar os diversos públicos. E nós aprendemos isso desde o início de uma redação que, para quem interessa essa informação, sabe, isso interessa para um público de mil pessoas e aquela outra para outro público de mais mil pessoas. e para outro público de mil pessoas, nisso aí nós atendemos três mil pessoas. Continua sendo assim e entendo que o jornalismo impresso para sobreviver precisa continuar atendendo ao seu público. E o seu público ainda deseja informação que também está disponível na internet, mas como o Chile do Eletário nos lembrou em outro momento, os tempos humanos continuam iguais, as pessoas não estão disponíveis para estar na rede social o tempo todo. O rádio, há muitas décadas o rádio nos dá informação qualificada, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, de graça também, como as plataformas digitais dão. E, no entanto, as pessoas continuam comprando jornal e continuaram durante décadas comprando jornal para ver as notícias no dia seguinte que estavam no rádio, estavam no rádio, estavam na televisão. Por quê? Porque o tempo delas é esse, o tempo que elas têm para ler, é esse. Elas não passam o dia ouvindo rádio nem o dia ouvindo televisão e, muito menos, o dia na rede social. Mas, olha aqui, aqui nós estamos falando de duas coisas distintas, vamos dizer assim. Se tu analisares o jornal, esse impresso, esse impresso, a discussão é um jornal impresso com o digital. É evidente que o jornalismo vai continuar no digital, essa transposição vai continuar com a redação talvez mais enxuta, não com toda essa estrutura, vai continuar, mas vai ter um jornal impresso, tipo Correio do Povo, vai se dedicar à notícia informativa, diária e tal, mas vai ter suplementos talvez três vezes por semana, uma, sei lá quantos, no impresso com uma análise do fato, um aprofundamento, porque hoje o jornal digital, digital que nós falamos aqui, o jornal digital agrega, além do texto, não é só texto, agrega vídeos, inclusive as redações estão exigindo dos jornalistas hoje que você tem que fotografar, tem que filmar, o jornalista hoje tem que fazer tudo e a apuração... Temos rádio, temos rádio com imagem hoje, que eu acho fantástico isso, temos rádio com fotografia. E nós estamos formando esses jornalistas para todo mundo, chega na redação, a juvenilização das redações, o jornalista, sabe filmar, sabe fotografar, bom, e ele sabe conteúdo, esse, o jornal, que nem tu falaste, e rádio, televisão, quem lida com a informação precisa de conteúdo. Onde está o conteúdo? Você tem que oferecer conteúdo de qualidade. Eu acho que o jornal impresso sobrevive oferecendo conteúdo de qualidade, o jornal impresso. Evidentemente, que o digital vai continuar. Independente dessa informação de qualidade ser informação rádio, ou ser opinião, ou ser análise, acho até que a internet, sinceramente, essa história, porque o jornalismo impresso precisa ser necessariamente analítico. Mas a internet se presta até mais para isso. A internet gera, tem, gera a possibilidade de espaços infinitos. Se a questão é espaço. Não, 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 mas não é questão, se a questão é... É questão, aí que vem uma coisa, aí a sobrevivência, jornalista, vem uma questão de credibilidade. Aí vem uma questão, que nem tu falaste do Bess, que comprou o The Washington Post, ele comprou a credibilidade do The Washington Post. É isso? É basicamente a credibilidade do Correio do Povo, a credibilidade de vários jornalistas. Então, o jornalismo digital não são as redes sociais, Sérgio? Não, acho que ninguém em redes sociais, quer dizer, deve ter gente que tenta fazer jornalismo, mas acho que esse sujeito... Pode ter jornalismo nas redes sociais, mas não são... Sim, não vejo porquê a gente deva pensar que um sujeito que tuita, que enxergou alguma coisa, ou que faz uma opinião, que dá uma opinião, ou faz ele próprio uma reflexão, que seja lá em 140 caracteres, sobre determinada coisa, mas que chame a atenção das pessoas, que esse cara esteja tentando fazer jornalismo. Não, ele está, de alguma forma, compartilhando uma ideia que ele tem, uma reflexão que ele tem, uma informação, algo que ele testemunhou, se o jornalismo for bom, tem leitores, tem espectadores, tem ouvintes? Sim, sim, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Mas o jornalismo está bom agora? Essa eu quero trazer o seguinte, ou seja, esta crise que está aparecendo, ela é uma crise que nós estamos vendo que ela é estrutural e tal. O jornalismo nós estamos fazendo, está bom hoje o que tu acha? Eu posso comentar antes duas coisas daqui que me chamam a atenção. Quando a gente estava discutindo a questão de tempo, acho que tem um aditivo na avaliação disso, que é o seguinte, as pessoas, para gerenciarem melhor seu tempo e para poderem aproveitar melhor o grande fluxo de informação que é jogado sobre elas todo dia, passam a utilizar mais informação sob demanda. Então, eu quero acessar mais a informação, seja entretenimento ou seja informação mesmo, na demanda, que atenda a minha possibilidade de tempo de consumir aquela informação. E eu acho que aí sim o jornalismo impresso, ele vai contra isso na medida em que ele ainda é escravo de um prazo de fechamento que, às vezes, está muito longe do momento em que foi gerado o fato e aí esse fato já se torna público muito antes do jornal e, às vezes, é muito próximo do fato para fazer essa análise que é cobrada dele. Mas se é sob demanda, se ele se torna público, porque é uma diferença. Quando eu faço um jornal, eu faço um jornal para todo mundo. Quando eu faço sob demanda, eu faço para determinados grupos. A sociedade não precisa de informações compartilhadas? Ou seja, esta demanda dá conta de um... Assim, não deixa de ser uma comunicação de um para um, mas que cria uma massa crítica que torna isso público, eu acho. Só que em tempos diferentes. A gente consome as coisas em tempos diferentes. É como se... Eu vejo a notícia como se ela fosse uma coisa na órbita do leitor. Ela está na minha órbita e eu lanço mão dela... Mas aí não é o público que demanda? Ou seja, não muda... O mediador deixa de existir? O jornalista deixa de existir? E passa a ser o público a pautar? Não, não, não creio que seja assim. Não creio que seja assim. Quer dizer, eu vou buscar de várias fontes essa informação, mas eu não deixo. Tanto é que nas redes sociais, e aí tratando da segunda coisa que eu queria falar que é a da credibilidade, a gente nota o seguinte, contas de profissionais de jornalismo que têm a sua credibilidade, que construíram a sua credibilidade, que têm a sua marca pessoal já mais forte e desenvolvendo mais isso na web, às vezes com um número de seguidores ou um público muito maior do que nos seus próprios veículos. Na Rede Globo, a gente vai ver, tem profissionais na Rede Globo que são mais populares nas redes sociais do que a própria Rede Globo. Nós vamos pegar o Jornal Nacional, o William Bonner, tem um número muito maior de seguidores. E tem o mesmo papel? Ele cumpre o mesmo papel social no seu blog, falando, adjetivando, construindo valor do que aquele que ele está dando a informação supostamente neutro, objetiva? Ele pode cumprir. Acho que a pergunta do Tireiro merece uma reflexão. Ele pode cumprir esse papel, mas ele tem esse número de seguidores porque cumpre esse papel ou não? Eu acredito no caso específico, por exemplo, que não, que ele tem um número elevado de seguidores exatamente por utilizar o nome, por ter o nome, mas não só isso, mas fazer outro papel lá na internet. A cor da gravata, por exemplo, nós já lembramos um fato que gerou polêmica bastante, é muito diferente do que acontece no Jornal Nacional. Não, tudo bem, mas vamos pegar então um outro exemplo, vamos pegar a Eliane Brum. Eliane Brum, que na sua, ela tem um público ali somando Facebook e Twitter, esse público de redes sociais que deve chegar em torno de 50 mil seguidores. É um público interessante, 50 mil seguidores. A Eliane Brum só trata dessas questões que são profissionais, que ela divulga, compartilha, discute o que ela faz. E esse é um caso muito interessante daquilo que eu falava antes, que são as oportunidades. A Eliane Brum, ela sai da revista Época, onde ela tinha a coluna de maior audiência da revista Época, sai sem dar muita satisfação para os seus leitores e de repente ela aparece de paraquedas no El País, no dia que abre o site do El País no Brasil. O El País só estava, só era de conhecimento de alguns jornalistas, algumas pessoas, pouca gente sabia da existência do El País e ela em 24 horas, a sua coluna tem 24 mil compartilhamentos no Facebook. Mas de uma carreira construída ao longo da vida. Sim, mas eu estou dizendo o seguinte, ela tem um vínculo direto com o seu público, ela estabeleceu um vínculo direto com o seu público, faz valer a sua credibilidade e ela praticamente não importa mais para o público se ela está no El País está na revista Época. Eliane Brum com a sua credibilidade. Só para dar um outro exemplo. Ela criou uma marca na internet. Ela criou uma marca pessoal. Então, acho que esse é um outro ingrediente interessante que foge a coisa dos jornais. Ou seja, há novas marcas, há novas grifes, há novos nomes. A internet gera uma concorrência para a mídia tradicional que eu considero que é criativa. A internet produziu grifes? Produziu, produziu, produziu muitas. Quais são os nomes que surgem com a internet? Vamos pegar nos Estados Unidos que quebrou a mídia tradicional. Quebrou não, que entrou no meio da mídia. Rafton Post, que é um exemplo de jornalismo. Mas nomes, nomes tipo... O Sérgio cita agora da Eliane. Mas a Eliane vem do jornalismo. É do jornalismo tradicional. Ela vem de lá, mas ela se torna, se torna, ela se torna realmente o nome de peso para o tipo de texto que ela produz hoje na internet. Mas vamos voltar, ou seja, é indiscutível a qualidade da Eliane. É indiscutível a qualidade dela e que produziu, vem de uma história anterior e tal. Depende, poderia ter começado agora, mas é indiscutível a qualidade. Eu quero insistir em voltar um pouquinho para aquela pergunta que ficou no ar. Ou seja, parte dessa crise eu quero atribuir a um problema do jornalismo, que o Telmo de alguma maneira já aceita. Ou seja, nós não estamos produzindo um bom jornalismo e não é... Não, eu não aceito não o que é isso. Eu sei, ok. Então, eu... Ou seja, estamos produzindo um jornalismo que pode melhorar. Porque ignoramos vários aspectos por comodismo, por uma série de razões. que aspectos vocês acham que o jornalismo precisa melhorar? Olha, eu vou pedir para vocês licença de novo e vamos responder essa questão depois do intervalo. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos em seguida com o Mídia em Debate. Estamos de volta com o Mídia em Debate. Hoje, discutindo o futuro dos jornais com os jornalistas Telmo Flor, Sérgio Lídic e José Alencar Diniz. Há vindo interrompido o último bloco falando sobre a qualidade do jornalismo, Telmo. Ou seja, nós estamos capitulando por um sensacionalismo fácil, às vezes, espetacularização em alguns momentos. Como é que você está vendo o jornalismo atual? Olha, o que eu tenho visto é o seguinte. Primeiro, nós já comentamos aqui, os jornalistas e a mídia em geral têm refletido bastante sobre a atividade, como é próprio da nossa atividade também, discutir, criticar, mas em face da questão da internet, do digital e com premissas catastróficas. Essa tem sido a regra nos últimos anos. o que eu enxergo é o fato novo que eu enxergo que é a da reafirmação da qualidade jornalística, das premissas do jornalismo como o nosso principal insumo, o nosso principal investimento possível nesse novo mundo, nesse mundo da internet, inclusive, mas nesse novo mundo de informação disponibilizado em grandes volumes é a reafirmação do nosso papel, papel social, o papel político, como um dos esteios da democracia, por exemplo, e até mesmo o nosso papel econômico. Mas, o que eu vejo agora a necessidade para a nossa manutenção da qualidade ou reafirmação da qualidade é deixarmos a perplexidade de lado e buscarmos novamente o enfoque ou o foco no público leitor. Esse tem sido fiel ao jornalismo, inclusive ao jornalismo impresso. A ideia de que iríamos perder tudo, que a mídia estava em crise, etc., gerou tragédias, como nos Estados Unidos, em que jornais em grande quantidade quebraram, antes mesmo de se submeterem a esse novo mundo, mas já de medo começaram a mudar suas estruturas de distribuição, etc. Outros, como eu disse, sobreviveram e sobreviveram muito bem porque prestaram atenção no leitor. Eu acredito que é um momento agora de reafirmação e também de discussão que nós sempre fizemos do que é a qualidade do jornalismo, não só na qualidade do jornalismo, em face da internet. Nós devemos buscar, no meu entendimento, as premissas do jornalismo, como sempre, como é do cotidiano dos jornalistas. Estamos fazendo certo, estamos fazendo melhor, estamos atendendo ao leitor neste momento, nesta matéria, nesta página, nesta edição. É isso que nós devemos fazer e é isso que nós precisamos fazer porque o leitor tem... É óbvio isso, ele é o principal insumo do jornal perante o mercado publicitário, por exemplo, mas o leitor, felizmente, tem sido fiel. E é isso que eu dizia para o José, mesmo que ele mude de plataforma, ele continua fiel aos jornais na plataforma digital. Isso não se pode perder. Isso é o que continuar... e ele continua com a gente porque nós cumprimos e fazemos aquele jornalismo, pelo menos nós imaginamos, que algumas premissas tradicionais indicavam com credibilidade, chancelando a qualidade da informação, com análise qualificada e não só porque tem opinião, a opinião, como eu disse, a internet tem é o meio que mais tem opinião no mundo. Aliás, informação, basicamente, se a gente rastrear as informações disponibilizadas na internet que não estejam nos veículos tradicionais, rastrear a origem delas, elas estão lá, que se usamos no nosso jargão, chupadas de algum veículo. Os veículos continuam produzindo a informação que gera toda essa massa de debates na internet. Mas o que a internet tem demais além dos jornais é realmente opinião, debate, debate, muita opinião, muita discussão em opinião qualificada, muitas delas desqualificadas em proporções enormes. Mas eu acho que nós temos que também ter uma discussão sobre a qualidade dos jornalistas que nós estamos formando hoje. Porque hoje, eu não sei, mas eu acho que a qualidade dos jornalistas, porque se eu olho os jornais estão praticamente iguais. antes, antes tinha o Presley, mandavam, copidez com, as notícias são iguais, o jornalista, aquele de aprofundamento, aquele jornalista investigativo tem hoje, tem hoje nas redações, aquele jornalista, ou será que é uma linha editorial da empresa que diz, olha, o custo é muito alto e não podemos bancar um jornalista que seja investigativo, porque o jornalismo está igual. se você pegar um jornal ou outro, as manchetes são praticamente iguais. Mas isso aconteceu em decorrência de um modelo de negócio e não em decorrência da qualidade dos jornalistas. Eu sou um otimista e até por constatar no dia a dia da redação e em casa, em outros meios, a qualificação, eu me formei na Famex, então a melhor faculdade de jornalismo do Brasil hoje volta a ter esse status, se eu não me engano, ou está contadendo das melhores faculdades. E eu garanto que hoje se formam os jornalistas muito melhores do que nós nos formamos, muito mais qualificados, com muito mais ferramentas, muito mais instrumentos e que se incumam aí na experiência que nós tínhamos quando saímos da faculdade também. Mas esses jornalistas formados com essa qualificação dentro das universidades, por exemplo, que a gente está dizendo, eles têm trânsito, eles têm liberdade dentro de uma redação para produzir um jornalismo de qualidade investigativa? O que eu dizia há pouco foi exatamente isso. os jornais durante um bom período pararam de refletir sobre a essência do jornalismo e passaram a refletir sobre o cliente. O cliente, não mais o cliente e o leitor, mas o cliente, essa ânima etérea que é o mercado, que gerou um jornalismo, sim, pasteurizado, igual, porque era mercadologicamente interessante e isso gerou, inclusive, um crescimento absoluto das tiragens, vamos ser francos, os jornais cresceram muito durante algum período no Brasil e se tornaram empresas gigantes, rentáveis, não no Brasil, no mundo inteiro. Esse fenômeno nem sempre foi assim, esse fenômeno é da década de 70, década de 80 para cá, que cresceram abusivamente os jornais. O que há hoje é exatamente um refluxo nisso, um refluxo como negócio, talvez, como receptor de verba de publicidade, que gera, sim, uma necessidade de reafirmar. esse jornalismo, ele é produzido por jornalistas, não há dúvida, e sobre isso nós temos opinião sobre a qualidade dos jornalistas, eu concordo com o Telmo sobre a diferença do ensino do jornalismo, mas ele também é feito pelas empresas, ou seja, é um negócio. Esse negócio do jornalismo, ou seja, os empresários do jornalismo estão apostando no jornalismo, estão investindo no jornalismo, ou estão capitulando para a tese da crise e estão saindo por outras? Parece que alguns sim, mas qual é a média do movimento de mercado? O que eu acho que a situação das empresas tem um impacto forte, sim, na qualidade de jornalismo que se faz no Brasil, em outros lugares também, mas nós estamos falando de Brasil, no momento em que a gente tem duas coisas concorrentes. Primeiro, uma crise de publicidade, de venda em banca, ou pelo menos se não cai, ela fica estagnada e as empresas são obrigadas a demitir gente e cortam fundo nas redações. Mas não é a primeira coisa que faz? Parece uma saída automática. Mas assim, nós temos redações menores, primeira coisa. Em segundo lugar, nós temos redações com mais atividade, as funções elas mudaram dentro da redação. Para baratear custos. Para baratear custos e para enfrentar a necessidade de atuação em multiplataforma. Eu queria te falar o seguinte, a entrada de empresários que não são da área da comunicação não mudou esse olhar? Isso foi um fenômeno que aconteceu nos Estados Unidos já há algum tempo e agora começa a acontecer no Brasil? Acho que não, acho que não. O New York Times teve isso, não mudou, continua fazendo um bom jornalismo para usar o exemplo padrão de todos nós. Acho que o Washington Post tem muito a ganhar com o Jeff Bezos na medida em que ele é um cara que conhece o mundo digital e vai poder contribuir bastante. O que eu acho que existe aqui, a gente continua fazendo bom jornalismo e continua fazendo mau jornalismo. Eu não sei dimensionar se uma dessas partes aumentou e a outra diminuiu muito. O que eu vejo é o seguinte, que a gente faz essa discussão dentro da redação mas não se lembra que o jornalista hoje ele já não vai para a rua, ele usa o telefone, ele é refém de rede social, ele é refém de releases principalmente e ele tem que fazer várias matérias por dia. Ele tem que ouvir várias pessoas por dia e ele vai para o telefone, ele não vai para a rua, ele não... Mas isso não significa, isso não cria um problema de credibilidade? Claro, essa é uma das razões eu acho que que gera o mau jornalismo. Por outro lado... Isso ocorreu também com fotógrafos, ou seja, fotógrafos sendo demitidos para ser usados, imagens de celular e... Mas na imagem às vezes tem o ganho, se a gente começa a cooptar as imagens do milhão de testemunhas que tem por aí, às vezes a gente consegue uma imagem que não é plasticamente às vezes tão bonita, tão bem feita, mas é reveladora de um determinado fato porque tinha alguém lá captando... Mas revela mesmo? Nós sabemos que as imagens nem sempre revelam, né? Sim, 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 acho que sim. Mas às vezes são manipuladas também, ou seja, às vezes... Não, mas aí é o papel de quem está na redação fazer essa investigação, fazer essa... Apurar, né? Fazer essa apuração, sabe? Acho que esse continua sendo o nosso papel. Mas o que eu vejo é o seguinte, que a gente tem boas coisas hoje no jornalismo acontecendo e vou falar um pouco mais de meio digital. Eu acho que a gente começa a pensar a notícia, a informação, para usar o jargão do negócio que é quase como uma startup. Quer dizer, eu pensar uma informação, uma grande reportagem, desde o início, com um formato completamente diferente, utilizando todas as possibilidades de linguagens e de mídias que possam dar a melhor revelação daquilo que eu quero mostrar. Então, a Folha teve agora há pouco uma reportagem especial fantástica sobre Belo Monte, um produto muito interessante, que é um novo padrão que foi também inspirado no New York Times, mas que é um caminho interessante para o jornalismo, de jornalismo de fundo, de apuração, de várias pessoas envolvidas com reflexão, com todas essas coisas. Eu vejo no Nordeste, trabalhos fantásticos dos jornais do Nordeste hoje, tanto no impresso quanto no digital. Fui jurado num prêmio aqui, viu um material sobre estradas que Zero Hora publicou esse ano também, fantástico. Elas talvez sejam não tão frequentes, não sejam tão frequentes, mas dá um ânimo para o jornalismo a gente se deparar com uma coisa, olha, isso realmente foi relevante para o leitor, isso aqui mudou a minha forma de... E é por isso... E essas reportagens estão no jornal impresso também? Sim, sabe, é por isso que eu acho que é uma armadilha na qual nós não podemos cair, é essa ideia de que dá para discutir o jornalismo impresso dissociado do jornalismo digital. Não há mais como, ou do mundo digital, não há mais como. que não só pelo aspecto da distribuição da informação produzida, que é o que chama a atenção no primeiro momento, quer dizer, como é que nós vamos distribuir essa informação, mas o jornalismo beneficia-se extremamente do mundo digital, da internet, da produção digital. É evidente, não precisa nem explicar muito, mas a simples... Falamos de fotos aqui, uma foto antes da web levava 28 minutos para entrar uma foto via telephoto, uma foto colorida, levava 28 minutos. Hoje isso é um átimo. Então, e da qualificação da informação, principalmente, as possibilidades de checagem de informação se multiplicaram por milhares, as possibilidades de acesso a fontes foram multiplicadas milhares de vezes. Então, a qualificação do jornalismo que se produz tem muito a ver também com o mundo digital, não só a distribuição. A distribuição é uma das partes dessa questão. Uma das partes dessa questão que nós falamos aqui da discussão da qualidade, que essa sim, que eu acho que é o nosso foco, não só em face do mundo digital. O mundo digital, ele é um fato e uma necessidade e uma... Está aí, não há mais... Acho que nós perdemos muito tempo, não é que perdemos, mas passamos muito tempo discutindo sobre isso, sobre a plataforma, sobre a distribuição. É necessário fazer essa reflexão e é necessário continuarmos refletindo sobre isso, mas é necessário hoje parar para pensar o negócio como falávamos aqui. Que jornalismo devemos praticar? E eu entendo que o jornalismo devemos praticar é o velho e bom jornalismo com suas premissas de isenção, de imparcialidade, de jornalistas qualificados, dedicados a essa tarefa, de ser mediadores da sociedade, de ser jornalistas qualificados para opinar a opinião. O povo tem o tempo. Uma das disciplinas mais interessantes do curso que eu coordeno chama técnicas de apuração em redes sociais e na internet. e ela trata basicamente das ferramentas que a gente já tem na web para buscar, certificar a apuração, fonte, essas coisas todas. E é muito rico esse, isso também tem uma dimensão fantástica, o tipo de ferramentas que a gente tem hoje para desmascarar, para buscar a credibilidade daquela informação que está brotando daquela maneira. Mas isso demanda isso, demanda tempo também, os jornais têm esse tempo. para apurar esses jornais. Aí nos acusam exatamente, mas os jornais são, o tempo dos jornais é ultrapassado, é anacrônico, o tempo dos jornais não é mais o tempo da informação. Para lá, afinal, o que nós precisamos? Desse tempo para qualificar a informação ou sermos tão rápidos quanto a web, o jornal precisa circular daqui a cinco minutos, senão ele está morto, está velho, como se diz. Não, acho exatamente o contrário. Nós precisamos, sim, do tempo, do tempo diferente, do tempo da web, exatamente para podermos qualificar a nossa informação e temos que valorizar a nossa principal característica, que é exatamente a da credibilidade. É isso, entendeu? Acho que a perseguição do tempo da internet é uma perseguição inútil e fadada ao insucesso. Os jornais não vão conseguir na plataforma impressa acompanhar esse tempo. Agora, por isso que eu digo que é indissociável o jornalismo, o impresso do digital, mas o jornal segue em outras plataformas também. O meu amigo leitor está comigo no impresso pela manhã, no café da manhã, e está no escritório às 10 da manhã na internet. Mas o que a gente vê hoje nos jornais é uma simples transposição. Não tem... Não acrescenta... Não, não é só isso, não. É uma simples transposição que você vê os jornais que você recebe em casa e você lê no digital e... Também tem isso. Também tem isso. Eu acho que essa cadeira que você dá, eu acho interessante, porque há dificuldade na apuração. Porque é o compartilhamento, você não sabe de onde vem a notícia, quem é que... Sabemos, é que está... Isso que o Sérgio está dizendo é o que... Essa cadeira é decorrente de uma necessidade e de experiência nas redações. O Sérgio sabe disso. Porque nas redações, ao buscarmos chancelar as informações que nós recebemos, nós desenvolvemos técnicas para isso, técnicas que não estão aí, que as pessoas que estão simplesmente acessando as redes sociais não conhecem. É por isso que entra a credibilidade do Jornal da Marca. Exatamente. E é isso que os jornais fazem e fazem muito bem e podem cada vez aprimorar mais. Por exemplo, fazendo o curso lá que o Sérgio está dando. Mas é isso mesmo. Mas é assim que nós... A grande questão hoje do jornalismo é apurar. Realmente está onde vem essa informação. Esse curso não é acessível à massa de internautas, mas é acessível para os jornalistas que vão ser os mediadores. É isso que eu digo. Nós continuamos nos qualificando e buscando qualificação e devemos buscar qualificação nesse sentido. Nesse sentido. De prestar um melhor serviço. infelizmente, meus convidados e amigos, queridos amigos, nosso tempo está acabando e foi importante esse debate sobre essa atividade fundamental para a democracia e para a cultura que é a atividade jornalística, seja no impresso, seja no rádio, seja na televisão, seja nessa nova plataforma que é a internet. O nosso programa de hoje fica por aqui. Gostaria de agradecer a presença dos nossos convidados, jornalistas, Stelmo Flor, diretor de redação do Correio do Povo, Sérgio Lidck, coordenador, Master em Jornalismo Digital do Instituto Internacional de Ciências Sociais e José Alencardiniz, doutor em Comunicação. Desculpe, até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto